Alô? Olá, o meu nome é Soraya e o motivo dessa ligação é o atraso na sua conta de internet. Então, minha querida, é que esse mês eu tive que fazer um sorteio. Ah, a senhora fez um sorteio e não teve tempo pra pagar? É isso? Não, minha querida, eu não tinha, era dinheiro mesmo, aí eu tive que sortear qual boleto que eu ia pagar esse mês. Ah, então quer dizer que as outras são mais importantes do que as de internet? Sim, por acaso eu tomo banho de internet ou bebo internet? Ah, não. Por acaso a internet funciona sem energia? Ah, não. Por acaso dá pra comer internet? Ah, que eu saiba, ainda não é possível. Pois é, minha querida, são as prioridades que vêm primeiro. Ah, pois infelizmente teremos que cancelar sua internet por falta de pagamento. Então quer dizer que eu pague essa internet a anos e eu não posso atrasar um mês? Ah, não. Ah, pois então pega essa sua internet e engula. Senhora? Que mal educada. Que foi, amor? Estava falando com quem? Com a moça da internet, disse que vai cortar porque eu não paguei esse mês. Você não pagou a internet? Com que dinheiro? O que eu tinha só dava pra pagar água e luz. É verdade. Pelo menos temos água. Eu vou tomar banho. Ah, então não tem. Na verdade o dinheiro que sobrou só dava pra pagar a luz. Quê? E agora? Cadê a luz? Ih, acho que cortaram. Mas você não pagou? Eu até tentei, mas no caminho tinha uma lojinha de blusinhas e eu não resisti. Quê? Você gastou o dinheiro da luz em blusinhas? Não! Amor, desmaiou. Imagina quando ele souber que eu estourei o cartão de crédito dele e é capaz de bater as botas de vez. Quer saber? Vou desinstalar o aplicativo do banco. Ô, amor. Você pagou as contas, né? Sim. Você não tomou banho? Não tem luz? Sim. E o que foi que você fez com o dinheiro que sobrou? Coloquei na sua carteira. Tem certeza? Ou você parou em outra lojinha pra comprar a blusinha? Claro que não. E então por que minha carteira tá vazia? Não sei. Será que você perdeu dinheiro? Ou será que você pegou e tá inventando isso aí pra despistar? E eu não peguei nada. Quer saber? Eu vou trabalhar. Mas quando eu voltar, se esse dinheiro não tiver aparecido, o pau vai estourar. Hum, hum. Quem vê, pensa. Mas se não fui eu, então quem foi? Hum, tava uma delícia, né, Sofia? Com certeza. Eu amo quando você me chama pra tomar sorvete. Como é que é, Lorenzo? Você pagou sorvete pra Sofia? Sim. E eu posso saber com que dinheiro? É, 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 com o dinheiro que eu achei lá na rua. Não, Lorenzo. Foi com o dinheiro que você pegou tudo. Hum, do meu vô. Na verdade, foi o meu vô que me deu. Pois eu acho que não. Você pegou esse dinheiro e foi do seu pai. Hum, não. E você acha mesmo que eu vou acreditar em você? Quer saber, Sofia? Vai embora pra sua casa que eu vou ter uma conversa muito séria com o Lorenzo e é agora. E aí, achou o dinheiro? Achei, mas já era tarde. Foi o Lorenzo que pegou e gastou na sorveteria com a Sofia. Não, foi eu que peguei, pai. Seu moleque, quer saber? Eu vou te dar umas palmadas. Não precisa. Eu já dei. Oi, família. Ô, João, eu posso saber que sacola é essa? Hã? Ah, é só umas coisinhas que eu comprei pra mim. E com que dinheiro? É, que eu desviei da minha véia quando tava com ela. Mas você chegou aqui sem nenhum centavo. Ou seja, foi ele que pegou o dinheiro. Eu? Fui. Volta aqui, eu vou te quebrar, rapaz. Hum, tá vendo aí? Apanhei à toa. Desculpa, filho. Mas peraí, se aquele dinheiro não era do seu pai, então era de quem? Hum, do meu filho, que ele enganou dizendo que era um dinheiro amaldiçoado. Ô, Lorenzo, você fez isso? Eita, fui. Não volta aqui. Ô, Lorenzo, você já foi fazer o que eu mandei? O que que a senhora mandou? Limpar a casa. É, quando que eu não lembro? Hoje, lá no mercado, quando você disse que se eu te desse uma bolacha recheada em troca, você limparia a casa. Ah, mas foi da boca pra fora. Ah, é, pois não limpe não que eu faço você colocar pra fora a bolacha que você comeu. Hum. Eu já tô indo. Se você quiser, eu te ajudo. Sim, quero. Agora é só jogar bastante detergente pra fazer bastante espuma. Ô, Lorenzo, será que você não tá colocando demais? É verdade, né? Acho que já tá bom. Agora é só esfregar. Ô, Lorenzo, escuta. É algodão doce por cinco reais. É o moço do algodão doce. Hum, bem que eu queria um algodão doce agora. E eu também. Vamos lá comprar. Você tem dinheiro? Não, mas a gente pode fazer o que a gente fez da última vez. É verdade. Vamos lá. Ô, moça, eu vou querer um. É cinco. Mas eu não tenho dinheiro. Você aceita a calçola da minha bisa? Não, né? Mas o outro vendedor aceitou. Mas eu não. Tchau. Ô, moça, espera aí. Você deveria ter oferecido a da sua mãe. É verdade. Ô, moça. Eu já falei que não. Nossa. Silêncio demais. Eu acho que o Lorenzo está flutando e eu vou ver. Ô, Lorenzo. O Lorenzo. Minha mãe. O que será que aconteceu? Não sei. Então vamos lavar. Não é uma boa ideia, mas vamos. Mãe? Cadê a senhora? Aqui no chão. O que a senhora está fazendo aí? Ai, eu estava pescando. E desde quando tem peixe no chão da sala, se bem que na posição que a senhora estava, estava parecendo uma foca. Ah, é, seu engraçadinho. Depois eu vou arrancar seu couro pra você aprender a nunca mais jogar sabão no chão. Vem cá. Mãe? Eita. Acho melhor a gente sair daqui. Fui. Ô, Lorenzo. Cadê minha chapinha e o meu secador? E eu que vou saber? Acontece que eles sumiram. E quando uma coisa aqui em casa some, o culpado sempre é você. De novo me acusando sem provas, né? Da última vez que sumiu o dinheiro da carteira do pai, quem foi que pegou? Hum, o João. Hum, pois é. Se eu fosse a senhora, eu dava uma passadinha lá no quarto dele. E é isso mesmo que eu vou fazer. E é agora. Ô, João, cadê? Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Mãe, essa daqui é a... Jennifer, namorada dele. É, minha namorada. Ô, João, tu acabou de terminar com a velha e tu já está namorando de novo, João. E a senhora acha que eu perco o tempo? Já basta o tempo que eu perdi com aquela velha. É, né? Só que aqui em casa não é hotel com a mim não pra você ficar trazendo essas tranqueiras pra cá. Ela me chamou de tranqueira? Não discute não, você vai se arrepender. Olha só, João, você tem três minutos pra expulsar lá daqui. Agora eu vi merda. E quem é você? Oi, eu sou Daphne e estou procurando o João. Oi, é aqui que mora o João? Sim. E quem é você? Eu sou Kelly, namorada dele. Eu sou namorada dele. Tá maluca, querida? Meninas, o que vocês estão fazendo aqui? Eu vim te ver, amor. E eu também. Quem são essas, amor? Eu sou namorada dele. E eu também. Acontece que eu sou namorada dele. Vocês são burras, não estão vendo que ele enganou vocês três? Quê? Quê? Também? É, ele está namorando com vocês três. Seu cachorro, agora você me paga. Vem cá. E vocês duas estão esperando o quê? Vão, quebra ele. Eita. Oi, eu queria falar com o João. Eu sou namorada dele. E as outras namoradas dele chegaram na sua frente. Mas vai lá, ele aguenta mais uma. Eita. Ô, Pietro, eu posso me esconder aqui? Ô, burro, quer? Porque minha mãe descobriu que a chapinha e o secador dela sumiram. E o que que tem? E esqueceu que foi a gente que trocou por o algodão doce naquele dia? Ih, é verdade. Eita, Lorenzo, tá lascado. Eita. Ô, Lorenzo. O que foi? Arruma sua bolsa. Pra quê? Já vai me expulsar de novo? Não, você apenas vai passar uma temporada com seus primos. Que primos? Oi, mana. Oi, Lorenzo. Eu vim te buscar. Que eu vou ficar com os filhos da tia? Exatamente. E você vai cuidar deles. Não. Vamos, Lorenzo. Você não imagina como eles estão ansiosos pra brincar com você. Meninos, olha quem eu trouxe pra brincar com vocês. Oi. Oi, Lorenzo. Que bom que você veio brincar com a gente. É, a gente queria muito brincar com você. Ah, é? Bom, parece que eles não são tão atentados como eu pensei. Ô, Lorenzo, você gosta de brincar de guerra? Ah, eu gosto. É legal. Ah, é? Então pega essa bomba. Ai, o que é isso? É cocô? Liga não, Lorenzo. Eles amam aprontar essas coisas. Agora é sua vez, mamãe. Ai, o que é isso? Xixi. Que nojo. Se vira, Lorenzo. O quê? Olha só. Agora a gente vai brincar, mas vocês têm que me obedecer. Entenderam? Sim. E a gente vai brincar de quê? Pode ser de pique-esconde. Vão se esconder que eu procuro vocês. Vão? Tá bom. Eu já vou começar a contar. Um, dois, três. Isso. Se escondam que agora eu vou tirar uma soneca. Agora é minha vez. Ele vai amar. Vai mesmo. Ai, para. O que vocês estão fazendo? A gente só estava querendo ser gentil com você. E você foi grupo com a gente. Desculpa. Podem continuar fazendo o que vocês estavam fazendo. A gente já terminou. É. E você ficou bem melhor sem cabelo. E o que vocês fizeram? Cadê meu cabelo? Vocês rasparam minha cabeça? Não. Lorenzo? Já voltou? Finalmente. Já não aguentava mais. Estou há dias sem dormir. Porque se eu dormir, você era capaz de acordar sem alguma parte do meu corpo. Isso porque você só ficou um mês lá. Imagina eu que passe por isso há 11 anos. Hum. Ô amor, estou indo trabalhar. Mas hoje não é só folga? Eu sei. Mas eu falei com o seu Joaquim e ele deixou eu fazer hora extra. A gente está precisando de grana. Muito estranho. O que? Você. Que até um dia desse não queria nem saber trabalhar. E agora está acordando mais cedo que o necessário. Fazendo hora extra todo santo dia. E o mais estranho. Sem reclamar. Por acaso você está me traindo? Que? Não. Eu só estou trabalhando em dobro para te dar uma vida melhor. Agora está mais estranho ainda. O que? Você. Preocupado com o meu bem-estar. Logo você que preferia a companhia de um garçom de boteco do que a minha. Pois é. E você vivia reclamando. E agora que eu mudei você continua reclamando. É que isso está me cheirando a peso na consciência. Ou seja, você está me traindo. Eu já falei que não. E quer saber? Vai se tratar que eu vou trabalhar. Vai se tratar? Quando um homem fala isso para uma mulher porque ele quer colocar nela uma culpa que é dele. Quer saber? Ô Lorenzo. O que foi? E aí? Ele foi mesmo trabalhar? Ah sim. Então ele estava mesmo falando a verdade. Hum. Porém eu vi ele entrando numa salinha com a mulher. E eles passaram um tempão lá dentro. E eu ouvi ela falando devagar. Depois ela disse. Ai doeu. Cachorro safado. Eu não falei que ele estava me traindo. Mas agora ele me paga. Então quer dizer que você estava mesmo me traindo seu cachorro? Do que você está falando? Eu já sei que no fundo da farmácia tem um quartinho que você se encontra com suas amantes. E agora você vai me pagar por isso. Vem cá. Desculpa amor. Eu não sabia que aquela salinha na verdade era uma sala de injetáveis e a mulher que estava com você era a dona Tunieta, tadinha. Que é mais velha que o Pingo. Mas a culpa é sua que não me falou nada. Por que você não deixou? Na verdade a culpa é do Lorenzo e quando eu chegar em casa eu vou arrancar o couro dele. Oi mãe. Oi minha filha. Oi Jerusa. Paul não. O que você está fazendo aqui? Eu contratei ele para trabalhar aqui. Mas por que? Se ele é seu ex? É que não é mais ex minha filha. A gente voltou. O que? Mas ele traiu a senhora. Eu sei né minha filha e foi com você. Mas foi porque ele me iludiu. Até parecia que eu estava enfeitiçada. Ô Jerusa. Mas você que vivia atrás de mim e a princípio eu nem te queria. Acontece que esse princípio aí mudou rapidinho né? É porque ela insistiu demais e aí sabe como é que é né? A carne é fraca. É bem fraca. Aproxime-se dela de novo ou fale com ela que você vai saber de fato quão fraca a carne é. Ô mãe. A senhora acha mesmo que eu vou querer alguma coisa com seu namorado? Só se for agora porque até uns meses atrás você dormia com ele. Ô mãe. Eu sou uma mulher de respeito e amo meu marido. Amo tanto que isso não lhe impediu de amar o marido das outras né? Credo mãe. Eu sou sua filha. E é por isso mesmo que eu lhe conheço com uma palma da minha mão. E se aproxime dele de novo que você vai conhecer ela muito bem também. Nossa. Quer saber? Eu vou embora. É. Vou mesmo. Oi Paulão. Jerusa. Você não tinha ido embora? É que eu lembrei e que eu tenho que comprar uma coisa. E por acaso essa coisa seria eu? É claro que não. Deixa de graça. Eu sei que você estava com saudade de mim. E eu? Quer saber? Estava mesmo. E eu também. Mas é de lhe dar uma surra que já faz muito tempo que você não leva uma. Mãe. Não é nada disso que a senhora está pensando. Minha querida. Eu não estou pensando em nada. É que esse filme eu já vi e sei qual é o final. E qual é? Eu te quebrando. Vem cá. Eita. Acho que tem algumas coisas para me recolher do outro lado. Fui. Oi. Gostou do vídeo? Então deixa seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigada. E tchau, tchau.